Aí um trabalho concluído aqui, na cidade de Patos, isso com a K3 viu, não tem muita prática não, mas começando aqui, o cliente gostou. Aí foi no pincel, está à frente. Baiana, no pincel, e esse aqui eu dei um treino com a K3, pintei o verde, o pincel, e pistolei o tom escuro, e o tom mais claro, na pistola K3. E aí E aí E aí E aí E aí